O Fim do Mundo O Fim do Mundo E o versículo 11 está escrito assim E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos Sim, muitas pessoas vão ser enganadas com alarmes falsos do mundo se acabando Alguns atribuem o mundo se acabando à vinda de Jesus Cristo Aí que a coisa piora A surgiu, por exemplo, algumas organizações religiosas no passado Profetizaram que o mundo ia se acabar em determinada data E aí chegou a data, não se acabou o mundo E aí fizeram outra data, remarcar a data Para poder, para ver se se cumpria aquela profecia Então, essas pessoas se caracterizam falsos profetas E muitas pessoas infelizmente estão acreditando Com algumas historinhas que têm aparecido aí na internet Eu tenho observado ultimamente algumas pessoas Que estão com medo por causa de alguma notícia Que viu em algum blog na internet Mas isso não é de se assustar, meus caros amigos e irmãos Se Jesus vai voltar este ano, hoje, amanhã Para nós, o que deve se preocupar Para nós deve se preocupar É como está a nossa vida E não como vai acontecer Porque se vai acontecer ou não vai acontecer Amanhã ou agora em junho Não vai adiantar nada Se a sua vida vive de todo jeito É uma pessoa que não anda nos padrões das Escrituras Sagradas A Palavra do Eterno Por isso que nós devemos se preocupar Primeiramente, peritoriamente Com a nossa vida espiritual Com a nossa vida com Deus Com a nossa vida com o Eterno Com a nossa vida com o Criador Se não se preocuparmos com a nossa vida Como está a nossa vida diante de Deus A nossa vida espiritual Não vai adiantar nada Ter uma pessoa falando sobre a questão Que o mundo vai se acabar O mundo se acabando Ou seja, o planeta explodindo Como alguns sugerem Que o mundo vai se acabar Jesus vai voltar e tal, tal Tal a data Não vai adiantar o alarme O que vai adiantar é você Existe uma pergunta Uma teoria também Ou seja Melhor dizendo Não é uma teoria É uma verdade Nós temos que estar preparado Para enfrentar a morte A morte pode acontecer A qualquer momento Para qualquer ser humano Pois é mortal o tal Por isso que o mundo Pode se acabar para ele Existe um provérbio popular Que diz O mundo vai se acabar E o mundo se acaba Para quem morre Na realidade Quando nós vamos para a escritura Nós vamos encontrar De acordo com a escritura Para nós poder enxergar Sobre a questão da vida de Jesus Cristo Jesus vai voltar Quando? Qual é o dia que Jesus vai voltar? Bem As escrituras tem resposta Só que Muitas pessoas Não sei porquê Não se fiquem satisfeitos Com o que está escrito Sempre caça alguma mais coisa Para poder acrescentar O que está escrito Livro de Mateus O capítulo 24 Versículo 36 Olha o que diz As escrituras sagradas Porém naquele dia e hora Ninguém sabe Quer dizer que você sabe Então você Está se passando Pelo mentiroso Que está dizendo Que ninguém sabe Nem os anjos do céu Nem o filho Mas unicamente Meu pai Quero deixar uma nota Sobre a questão De Jesus Cristo Não saber Aqui nesse episódio Nós temos que saber Sobre a natureza De Cristo Aqui na terra De acordo com João Capítulo 1 E o versículo 1 No princípio Era o verbo E o verbo Estava com Deus E o verbo era Deus Ele estava No princípio Com Deus Todas as coisas Foram feitas Por ele E sem ele Nada do que se foi feito Se fez Deus Se fez Carne Jesus Cristo Se fez carne Versículo 14 E o verbo A palavra que estava No princípio Que era Deus Se fez Carne E habitou entre nós Aqui não se fazer carne Quando ele estava Com o discípulo Aqui em Mateus O capítulo 24 Versículo 36 É que está Incluído aqui Porém Naquele dia e hora Ninguém sabe Nem os anjos Nem os anjos Do céu Nem o filho Mas unicamente O meu pai Portanto Meus caros amigos e irmãos Jesus Como na condição Humana Ele não sabia A sua data Precisamente Mas depois Da sua Ressurreição No ato Dos apóstolos O discípulo Pergunta Sobre O estabelecimento Do reino De Deus Ou uma coisa Semelhante Vamos ler Livro de atos Apóstolos Capítulo 1 E o versículo 6 Aqueles Pois que se haviam Reunidos Perguntaram-lhe Dizendo Senhor Restaurarás Tu neste Tempo O reino A Israel E disse-lhe Não vos pertence Saber Os tempos Ou as estações Que o pai Estabeleceu Pelo seu próprio Poder Então Vemos aqui Que Jesus Cristo Não falou O dia Nem a hora Nem falou Também que não sabia Falou que não Pertence Ao discípulo Saber Aqui com certeza Após sua Resolução Ele sabia Porque ele sabe Todas as coisas Livro de Atos Gênesis Capítulo 17 Versículo 1 Onde sendo pois Abraão Da idade de 99 anos Aparição o senhor Abraão E disse-lhe Eu sou o Deus Todo-Poderoso Esse mesmo título O próprio Jesus Cristo O que foi transpassado O que há de vir Também tem esse título Deus Todo-Poderoso Apocalipse Capítulo 1 E o versículo 7 e 8 Eis Eis que venho Com as nuvens E todo olho verá Até mesmo os que os transpassaram E todas as tribos da terra Se lamentarão sobre ele Sim Amém Eu sou o alfa O ômega O princípio e o fim Diz o senhor O que é E que era E o que há de vir O Todo-Poderoso Lembra Que acabamos de ler Gênesis Pois é O mesmo título O Senhor Jesus Cristo tem Ele É o Todo-Poderoso E sabe todas as coisas Portanto Nós temos que se apegar À Escritura E não Ser levado Por essas Falácias Na internet Ou alguma pessoa Dizendo que o mundo vai se acabar Vamos ver o que está escrito E vamos ficar Com nossa vida Preparada Diante do Eterno E o Eterno abençoa todos vocês Um abraço Quem vos fala É seu amigo e irmão Daniel Duarte Olha só E o Eterno E o Eterno